E eu quero fazer uma relação entre essa situação de escravidão, esse dia da consciência negra, com o que está sendo aprovado aqui nesse Senado no último período, com uma reforma trabalhista. Eu não tenho dúvidas em afirmar que a reforma trabalhista é a volta da escravidão no nosso país. Tem a figura do trabalhador intermitente. O que é que é isso? Nós tínhamos, senhores senadores, senhoras senadoras, nós tínhamos consagrado na Constituição o direito ao salário mínimo. Nenhum trabalhador pode receber menos que o salário mínimo. Os senhores aqui nesse Senado Federal rasgaram a Constituição. O trabalhador agora pode receber menos que o salário mínimo. Sim, ele agora vai receber por horas. Essa é a situação do trabalho intermitente. Trabalhar por horas. Todos viram a repercussão nas redes sociais daquele anúncio de empregos para um jornal do Espírito Santo, que pagava R$ 4,49 a hora de trabalho, para a pessoa trabalhar para lanchonetes. Cinco horas no sábado e cinco horas no domingo. Sabe quanto daria o salário no final do mês? R$ 164,00. Nem de perto chega o salário mínimo. E o mais grave saiu agora na edição dessa medida provisória feita pelo Temer, que foi para regulamentar o que foi aprovado na lei trabalhista. Sabe o que é que diz? Esse trabalhador intermitente não tem direito mais ao seguro-desemprego. Isso é um absurdo. E mais grave, ele nunca vai poder se aposentar. É um trabalhador de segunda classe. É a volta da semiescravidão. Ganha menos que um salário mínimo. Não tem seguro-desemprego. E não terá aposentadoria no futuro. Sabe por quê? Porque o Temer colocou uma regulamentação dessa medida provisória, dizendo o seguinte, senhor presidente. Dizendo o seguinte. Ora, que o trabalhador tem que complementar o dinheiro que ele recebeu no mês para fazer juiz à Previdência. Aí eu peguei esse exemplo do Espírito Santo, em que o trabalhador ganha no mês R$ 164. Você desconta 8% para a Previdência. Isso é 14,27. Só que você teria que colocar mais, sabe quanto, senador Humano? Mais R$ 151. Então, como é que alguém que ganha R$ 164 vai ter que, ao final do mês, colocar mais R$ 151 para receber a Previdência no futuro? Ele não vai colocar. É um trabalhador sem aposentadoria. É a volta da situação de escravidão, senador Humano Ferdi. Foi essa vergonha que os senadores aprovaram aqui. Porque essa casa se vendeu. Essa casa só representa o grande empresariado, o patronato é uma casa que está matando os trabalhadores. Os senhores deviam ter vergonha. Mas foi isso que foi aprovado por esse Senado. Isso é a volta da escravidão.